E, mano, se você viu algum comentário assim, se você viu alguém comentando assim na sua foto... Toda vez que eu começo gritando eu quase morro. Fodos. Eu não sei porque eu continuo gritando ainda na minha vida, né? Porque quando você erra em alguma coisa e continua errando, quer dizer o quê que você é, o quê que idiota... Tem demência? Acertou, miserável. Mano, olha o cabelinho assim, não fica parecendo, sei lá, uma coisa estranha. Porque, tipo, aqui tem cabelo e aqui não tem, você olha pra lá e qualquer coisa linda, tá parecendo um emo. Antes de começar o vídeo vou colocar um boné né, pra ver se eu fico menos pior Que viadão bonito hein Tirar a cueca da bunda né Muita gente, vai muita gente mesmo pediu pra eu fazer um ask com a minha irmãzinha Então cola a Maria, chega vem 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 Calma agora vamos fazer sabe o que? Que a gente sempre faz pra Maria gravar vídeo aqui Botar só na almofadas Mano e muita gente pediu pra mim fazer o que? Pra mim trazer um vídeo respondendo perguntas com ela Entendeu? Porque eu to trolando muito ela Já trolei e já fui meio que trollado também né Fiquei 24 horas ignorando a Maria O vídeo tá aí no canal e também fiz um vídeo dizendo sim pra tudo Então agora vai ser um vídeo light A gente respondendo as perguntinhas que vocês mandaram pra gente Fechou? Fechou? Tudo numa boa? Gente não se esquece Não se esquece de inscrever no canal Pra gente bater 2 milhões de inscritos Bro, é sério gente, se inscreve no canal É só você aí embaixo, clicar no botãozinho vermelho Se inscrever A gente se inscreve, tudo numa boa A gente chega em 2 milhões pra gente ficar feliz Quer chegar em 2 milhões? Quero Quero chegar em 2 milhões Bate bro Tchau Nossa, me deixou no vaso Maria, já vai comer Nossa Coloca o replay dela se assustando aí que ficou muito bom Já vai comer Já vai comer O primeiro de tudo já vai ser um desafio Fechou? Desafio é você morder um limão até ele estourar Entendeu? Um limão com casca A gente vai até estourar o limão Fechou? Vai tomar Eu meio que roubei nessa daí porque eu já tinha lido E tô com 2 limõezinhos aqui Ai meu Deus do céu Joga o limão Como esse desafio eu que li Eu vou escolher A Maria vai ficar com o maior limão Tá, vai, vai Mano, esse limão aqui tá muito cascudo Tá muito amargo Então ó, vai ganhar Olha, para de ter Ela tá tentando furar com a unha aqui pra roubar Vou virar o lado também Então ó, esse lado aqui é o seu Morde até estourar Vai 1, 2, 3 e vai Não, vamos piorar Nossa, tô até lavando Vamos piorar um pouco esse desafio Vamos piorar um pouco esse desafio Passa a língua no limão Vai, vai Vai, indo com casca 3, 2, 1, vai Ai, eu vou continuar Ai 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 Perdi Perdi Eu achei que chorou Agora eu tenho que chorar o meu também Tá morrendo Ah Olha minha cara Olha isso aqui Bota sua cara Tinha deixado tudo amarelo Sabia? O que é isso? Corta, corta Mano, a minha boca tá queimando muito Sede, a Maria também Nossa, deixa eu limpar isso aqui Nossa, que não é gente? A sua tá ardendo A minha tá ardendo um pouco ainda Meu, na hora que eu mordi o meu limão Ele estourou pro lado Então ele pegou todo na cara da Maria E melecou toda a minha blusa Mano, é sério Minha blusa novinha Nunca usei Tá fedendo a limão Olha o cheiro de mão Meu dente ficou amarelo Amarelo Eu não sei por que Tipo, o limão tá lá Nossa, o limão tá lá Nossa, minha boca tá queimando muito Meu Deus Já começamos mal isso aqui Já começamos mal Mas vamos continuar, vai Já peidaram dentro do elevador? Já peidaram dentro do elevador? Não Mano, eu vou contar a minha história aqui Triste e chocante Eu mesmo tenho Tava tranquilo um dia Super de boa, né Dentro de um elevador E eu tava sozinho Eu tava no nono andar E peguei pra ir pro térreo, entendeu? Aí na hora que eu tava descendo Passou pelo quarto andar Eu tinha acabado de peidar E entrou um casal Feliz da vida aqui Pô, bom dia Eu falei assim Nossa, bom dia Tinha acabado de cagar no mundo Tava podre e tudo Mano, é sério O casal ficou assim pra mim, ó Você peidou aqui, né Podre do caralho Essa foi minha história De peidar no elevador Eu acho que eu já peidei Outras vezes no elevador Mas eu não lembro aqui Eu só lembro dessa Que foi a mais recente Minha boca tá queimando demais A minha também A minha tá queimando aqui, ó Vocês já brigaram? Mano, a gente nunca brigou Até agora Mas se um dia ela me encheu o saco Eu vou tacar ela na janela Falei pra ela já Maria, vai dormir hoje Ela vai acordar voando pela janela Pegar ela pelas pernas Falar, vai Maria Vou Maria, você tem vontade De me tacar pela janela? Tenho Nossa, ela não deixou nem Eu terminar a pergunta Falei, Maria, você tem vontade De me tacar? Tenho, quero te tacar pela janela Mas a gente nunca brigou, não A gente é de boa A gente é da paz Bate aí Irmãos de paz Ela me deixa no vácuo Você vai fazer o que? Duas palmas Esse é o toque É dos irmãos agora Tá? Você tinha falado que era assim Sério? Então vai, vai Toque de irmãos Então vai Bro Nossa, minha boca tá queimando muito ainda Parece que eu mordi um fogo Sei lá A boca de um dragão Eu beijei Ah, agora eu entendi Ai, que maldade, cara Isso você faz Vocês fazem careta na frente do espelho? É mais fácil Mas não é sério Eu não posso ver um espelho Que eu já tô assim, ó Parecendo um retardado mental Acho que eu faço careta Até pra minha própria mão Assim, olha pra minha mãe Mas é sério Eu faço muita careta no espelho Também O que que sua mãe acha dos gritos? Não, vamos perguntar pras duas agora Pra minha mãe e pra Maria Vem cá, mãe Chega na grade Olha, mãe Vem cá rapidinho, mãe Ela tá passando a mão na cara Porque ela falou que tá sem maquiagem Olha o óculos que minha mãe pegou pra aparecer Porque ela tá sem maquiagem Dá oi, mãe Faz um dab for haters Oi, gente Faz um dab for haters Mãe, o que que você acha dos meus gritos? Uma palavra, vai Assustador Uma palavra, Maria Dos meus gritos Assim, a vontade de... Uma palavra Ela tá falando um texto Ela falou uma palavra dos meus gritos Ela é assim Dá vontade de... Começou um texto já Nossa mãe, tá indo embora Nem deu tchau pro pessoal Mãe do cara É que ele peidou Mentira, mano Nem peidei Eu tô aqui tranquilo Maria, por que você ainda não trollou o João? Mano, ela já fez uma trollagem comigo Sério Eu caí na trollagem da Maria Vai postar logo mais no canal Entendeu? Ainda não postou Porque tá editando O vídeo é mais comprado Então logo mais vai sair essa trollagem Tô triste Porque eu fui trollado, entendeu? Eu sou o rei das trollagens Eu sou a pessoa que trola Mas ela foi e fez o que? Ele me trollou Ó, vamos fazer o seguinte Fazer um trato aqui Eu e você Trato de irmãos agora Esqueci o que eu ia falar Mas eu lembrei Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Uns comentários assim, ó Batalha de irmãos Que a gente vai trazer Batalha de irmãos aqui De trollagens, entendeu? Eu vou trollar ela Ela vai me trollar Então vai ser tipo uma batalha, entendeu? Batalha de irmãos Comenta aí embaixo Comenta muito Eu quero ver muito comentário Eu vou trollar ela Ela me trola A gente fica nessas trollagens assim É, vem assim Ó, já tá me batendo aqui Eu já preparei várias trollagens Pode preparar várias trollagens pra mim Porque eu sou o rei da trollagem O rei da trollagem sou eu Quero ver quem vai ganhar Essa batalha de irmãos Comenta aí, comenta aí, bro Eu vou por rei do irmão Joãozinho, você viu certos comentários No vídeo com a Maria? Mano, pra quem não tá entendendo Maria, some um pouco Porque daqui a pouco Você some aí, né, meu? É que esse travesseiro vai descer Vai descer Vai descer daqui a pouco A Maria tá aqui Ela começa o vídeo aqui Ela tá fazendo assim, ó Parece aquela dança da cobrinha, sabe? Vem aqui, ó Pra quem não tá entendendo Eu já fiz outros vídeos com a Maria aqui no canal E eu falo Nossa, eu ia... Mano, eu já tô bugado Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida Eu sei que tô todo errado Fazer um exame de ouvido já Esse ouvido aqui já não pega mais, né? Só tá pegando esse ouvido da Maria Esse aqui já acabou já Meu, pra quem não tá entendendo Os outros vídeos Sempre tem uns comentários Até no Instagram dela mesmo Os caras comentando alguma coisa, sabe? Tipo, meio pesada, tá ligado? Os caras velhão comentando Pô, pode pegar um... Aquele nome já tá de bengalinho, meu Deus Deita, não tá de pegar ele Agora o suco lá de bengalinho E eu selecionei quatro comentários Pra eu ler aqui, entendeu? Os comentários são meio pesados, tá ligado? Mas eu vou falar isso Porque é um assunto pouco sério E, mano, os caras comentam isso em público Pra todo mundo ver Mano, tem muito comentário de cara velho Tipo, eu vi a foto dos caras Dos caras de 30, 40 anos Comentando Nossa, se eu pego essa menina Não sei o que Mano, ela tem 10 anos E os caras estavam comentando isso, tá ligado? Eu ia ler quatro comentários Mas eu tirei um Porque um tá muito pesado mesmo, tá ligado? Então eu vou ler só três comentários Porque esse aí tá... Só de ler já dá vontade de vomitar, sabe? Pegar a cara do cara Abrir a... Vai procurar o que fazer, velho Vai procurar o que fazer, velho O primeiro comentário que eu vi, mano Foi um cara que ele comentou assim Nossa, eu sempre quis ter uma lo Não, uma irmãzinha Se você passa rápido Você meio que não entende Entendeu? Você ia acabar Passa batido Só que ele comentou loli, quer dizer, né? E loli é tipo lolita Boneca lolita, tá ligado? Pra quem não sabe o que é isso Eu vou explicar mais ou menos É tipo um cara, um pedófilo Aí ele tem uma boneca lolita Que é tipo uma menininha, criança E aí ele vai e faz abusos com essa menina, tá ligado? É tipo isso, mais ou menos Foi mais do que eu sei Eu sou meio burro também das coisas, entendeu? Verdade Então por isso que ele comentou Eu sempre quis ter uma lo Uma irmãzinha Tipo uma boneca Pra ele brincar, entendeu? Como se a menina fosse uma boneca E ele usasse ela pra... Tá entendendo? Eita Que nojo Esse foi o primeiro comentário que eu vi Aí eu já fiquei tipo Meu, que isso? Nossa senhora Aí eu recebi vários no meu direct, tá ligado? Das fãs tirando o print E mandando pra mim Falando Nossa, João, olha esse comentário Nossa, João, olha esse comentário Aí eu comecei a me chocar muito Porque tinha muito mais comentário Do que eu achei que tinha E mano, se você viu algum comentário assim Se você viu alguém comentando assim Na sua foto, entendeu? Você é menor de idade Você viu alguém comentando assim Na sua foto do Instagram Ou do Facebook Mano, tenta denunciar Mostra pra sua mãe Mostra pro seu pai Não deixa passar batido Eu não consegui fazer tudo isso Porque como era no YouTube Você clica na conta do canal Do YouTube do cara Você meio que não consegue saber As informações dele Nem nada do tipo Só que os no Instagram Eu peguei Tirei print do perfil do cara E vou fazer alguma coisa, entendeu? Porque mano Muito escroto da parte deles, né? Acho que no Instagram Foram uns 3 ou 4 mais ou menos 1 apagou Ou 2 apagaram Eu não lembro agora Só que no YouTube Tem muito Muita gente comentando, tá ligado? E eu não consigo fazer nada Com esses comentários Não, tinha um comentário Que era assim Eu não achei aqui Que eu tô procurando Que eu tirei print Mas eu lembro dele mais ou menos Tenho 27 anos Mesmo ela tendo 10 Eu pegaria muito ela Não tô nem aí pra idade dela Mano, bro Bro Eu não sei nem como reagir Um comentário desse, tá ligado? De tão escroto O cara tem 27 anos Querer pegar uma menina de 10 anos, tá ligado? A balança aqui, ó Não dá certo, né? Tem alguma coisa errada nisso Maria, vai mais pro lado, Maria Mas é que eu já tô Ó o tanto de espaço que tem ali A Maria tá aqui Daqui a pouco ela tá assistindo o vídeo Tem mais dois comentários Que eu tenho print aqui Mas eu prefiro não ler Porque é muito pesado, tá ligado? Tá eu, minha mãe e a Maria aqui Eu tenho até vergonha De falar os comentários A minha mãe viu uns comentários também A Maria não tinha chegado a ver A gente nem tinha mostrado pra ela Nem nada A gente ia fazer esse ask normal Entendeu? Tipo, era um ask normal Que a gente ia cumprir alguns desafios E tipo, de boa Tudo numa boa Faz um Dab for Haters, Maria Dab for Haters, bro Aí uma menina mandou essa pergunta Eu falei, mano Eu acho melhor eu falar sobre isso É uma coisa séria, tá ligado? Então eu tô falando sobre isso Porque é uma coisa séria mesmo Saindo desse clima tenso Porque fica uma coisa até tenso Ó o ar, não tá pesado? Não tá pesado o teu ar, mãe? Não tá sentindo? Ó Ó o ar, tá pesado, tá? Achei até que a Maria tinha peidado aqui Ar pesado Maria, isso aqui não é uma pergunta Não é nada Abaixa na minha mão Faz o Dab for Haters, bro Ela me deixa no vácuo toda hora É sério Eu vou embora desse canal aqui Eu até tirei a câmera dali Tchau Tô indo embora desse canal Tchau, Neuza Tchau, mãe Ô mãe, eu tô indo embora de casa E você não tá me amando? A mala aqui, ó Não, não Não, eu vou Ai, ai, ai Eu chutei a cama Chutei a cama, meu, bro A segunda vez A segunda vez, gente, que ele chuta a cama Nossa, a primeira vez Eu passei, dei mó bicuda na cama Quase quebrei meu dedo Agora eu tô indo embora de casa Ninguém me ama Ainda chuta a cama de novo Quase quebro meu dedo de novo Eu posso te ajudar a chutar de novo? Ninguém me ama Ó, a Maria não me ama Meu pai não me ama Meu pai não tá nem aqui Meu pai tá no quarto Minha mãe não me ama Você, mãe Achei que a gente tinha uma conexão Maria, vem cá na cozinha comigo Vamos fazer um desafio agora Pra finalizar esse vídeo, fechou? Maria, aqui tem uma pimentinha Só uma mordidinha na pimentinha Pra acabar o vídeo, fechou? Uma mordidinha de leve Tá bom, de boa, de boa Ó, pra você que não me segue no Instagram Me segue no Instagram Arroba o Joãozinho Tá passando aí Eu posto várias coisas no stories Com a minha mãe Várias coisas no stories Com a Maria também Então se você quiser acompanhar mais A nossa vida Mais a nossa zoeira Entendeu? Vou fazer umas trollagens com ela Lá no meu stories Também segue no Instagram, bro Tá passando aí Não, ó, é um pedacinho só Você vai botar na boca Um pedacinho, um vidro e acaba Tá tudo na boca Vai, vai Só põe na boca Nem precisa engolir Só pra acabar Hum, que gostoso Então é isso, rapaziada Tamo junto Dev4Haters, bro Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí E é nóis Dev4Haters, Maria Pra acabar o vídeo Bebendo aquela arra É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo, bro